Novos recordes no pré-sal. Em fevereiro, a produção das bacias de Santos e Campos foi a maior já registrada. Colheita de famílias de assentamentos que produzem arroz orgânico sem agrotóxicos no Rio Grande do Sul vai ser comprada pelo governo federal. E mais, para garantir a conexão online de mais brasileiros, um novo sistema vai aumentar a capacidade da internet. E ainda nesta edição. Quase 98% do rebanho de bois e búfalos foram vacinados contra a febre aftosa no Brasil. Escolas públicas de todo o país podem contribuir com projetos que serão levados para o espaço pelo mais jovem espaçonauta brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novos recordes no pré-sal. Em fevereiro, a produção na camada pré-sal das bacias de Santos e Campos foi a maior já registrada. A produção diária própria chegou a 555 mil barris. Contando com as empresas parceiras, o número alcançou 737 mil barris por dia. Já a produção total de petróleo e gás natural, em fevereiro, foi de 2.801.000 barris. Foi aberta hoje a 12ª colheita do arroz ecológico em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Também foi inaugurada uma unidade de secagem e de armazenamento da Cooperativa Regional dos Assentados de Porto Alegre. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, abriu uma chamada pública para comprar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o arroz ecológico produzido pelos assentados. Antônio Carlos é dono dessa propriedade em Eldorado do Sul, a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre. Ele ganhou o direito sobre a terra com a reforma agrária. São 17 hectares, 10 deles dedicados à produção de arroz. Este ano, devem ser colhidas 1.500 sacas do grão. O cultivo é feito de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Essa área aqui é uma área que não sofre desgaste nenhum. A gente não usa nada, não usa químico, não usa nada. A vegetação vem, a gente controla ela com manejo, aproveita os recursos naturais mesmo. Antônio Carlos é um dos produtores que se uniram na cooperativa dos trabalhadores assentados da região de Porto Alegre e agora comemoram o início da 12ª colheita do arroz orgânico. A estimativa dos cooperados é de que nesta safra sejam colhidas mais de 440 mil sacas de arroz para consumo e quase 30 mil sacas para semente, o que deve gerar 19 milhões de reais em valor comercializado. A presidenta Dilma Rousseff esteve na região. Dirigindo uma colheitadeira, ela percorreu uma das plantações de arroz. Também está sendo inaugurada a unidade de secagem e armazenagem da cooperativa. A construção contou com financiamento de 3 milhões e 400 mil reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e deve atender mais de 1.300 famílias assentadas em 18 municípios. Prestando o serviço para nós, que somos associados, é muito importante que daí consegue separar toda a produção, beneficiar toda ela e colocar no mercado um produto limpo e saudável. A inauguração da unidade de secagem e armazenagem foi feita pela presidenta Dilma Rousseff, que afirmou que a industrialização da agricultura é uma das metas de governo. Um dos temas do meu governo vai ser a questão da agroindustrialização. Dar condições aos agricultores familiares do nosso país. Dar condição a eles de agregar valor à sua produção e de produzir industrializando aquilo que eles plantam e colhem ou aquilo que eles criam. A cooperativa dos assentados também recebeu financiamento para a compra de máquinas e reforma do complexo de irrigação do Canal de Águas Claras, no município de Viamão, totalizando 6 milhões e 100 mil reais de investimentos. As ações fazem parte do programa Terra Forte, lançado em 2013, que pretende modernizar e industrializar assentamentos da reforma agrária. O Terra Forte já investiu 600 milhões de reais e a meta é beneficiar 70 mil famílias de trabalhadores rurais. Estar aqui hoje tem um sentido de mostrar para o Brasil que é possível sim desenvolver uma agricultura familiar de alta qualidade, beneficiando quem? Aqueles que não tinham terra e que agora assentados vão virar cooperativas de produtores e essas famílias vão ter renda suficiente para dar vida digna a seus filhos. Por isso, então, eu estou muito feliz de estar aqui falando coisas que vocês sabem, mas eu não estou falando só para vocês, eu estou falando aqui para todo o Brasil ouvir e para todo o Brasil ouvir que essa é uma experiência que deu certo. A presidenta Dilma Rousseff encaminhou em regime de urgência ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo mudança nas alíquotas de contribuição previdenciária das empresas. A proposta de alteração na desoneração da folha de pagamento tinha sido encaminhada anteriormente ao Legislativo por meio de medida provisória. Agora, como é um projeto de lei, a regra ainda não está valendo. Para entrar em vigor, deve ser votada pelo Congresso Nacional e depois sancionada pela presidente Dilma. Segundo o Ministério da Fazenda, hoje mais de 125 mil empresas no país não recolhem 22% da folha de pagamento dos funcionários ao INSS. Em vez disso, pagam de 1 a 2% de impostos sobre o rendimento bruto por mês. A desoneração, por exemplo, da folha de pagamento de uma empresa que pagava 1% vai pagar 2,5%. Que pagava 2% vai pagar 4,5%. Essa é a proposta. Nós não estamos acabando. Nós estamos ajustando um pouco. Porque nós não temos como assumir tudo. Metade das pessoas com 10 anos de idade ou mais acessaram a internet no Brasil em 2013. O percentual representa quase 87 milhões de pessoas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E para garantir a conexão de mais brasileiros, um novo sistema vai aumentar a capacidade da internet. Utilizar a internet já faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Para poder conectar a internet, é preciso ter um IP, um número de identificação da máquina. E como o uso da internet no Brasil é cada vez maior, o protocolo atual que gerencia esses endereços, o IPv4, já atingiu a sua capacidade máxima. Por isso, foi criado um novo protocolo, o IPv6, com capacidade infinitamente maior. Existe essa necessidade porque vem crescendo muito o número de usuários da rede. As pessoas passam a ter vários dispositivos, celulares, tablets, TVs com acesso à internet, videogames. E a quantidade de IPv4 existente era muito limitada. Então, esses recursos vão se esgotando ao longo do tempo. E para que eles não se esgotem e a rede pare de crescer, é importante a adoção do IPv6 imediatamente para que a rede não pare de crescer, continue crescendo num ritmo até mais acelerado do que vinha. Prestadoras de telecomunicações, provedores de conteúdo, servidores de hospedagem, serviços bancários e de governo devem se adequar para utilizar o novo sistema. A partir de julho deste ano, o usuário de internet terá acesso à tecnologia IPv6. A partir de 2016, só vão receber a certificação, por meio do selo da Anatel, os equipamentos que estiverem de acordo com as regras do novo protocolo. Segundo a Anatel, a mudança será gradual, sem a necessidade de providências imediatas pelo usuário de internet. Tudo vai continuar funcionando exatamente como está funcionando hoje. E, gradativamente, à medida que o protocolo IPv6 estiver mais disponível para que ele possa ter na casa dele, ou a prestadora vai fornecer um equipamento novo ou terá um equipamento, como já é o caso hoje, de fornecer um equipamento que seja compatível também com esse novo endereço IPv6, ou o próprio usuário poderá ver, primeiro, se o seu equipamento que ele tem em casa já não é compatível com o IPv6, que, na maioria dos casos, os equipamentos mais modernos vendidos nos últimos anos já são compatíveis com o IPv6 e ele não precisará fazer absolutamente nada. Termina na próxima semana o prazo para as universidades e institutos federais de educação se inscreverem no edital Mais Cultura. O projeto vai destinar 20 milhões de reais para ações culturais. Cada instituição selecionada vai receber entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais. As instituições interessadas em participar do edital terão que elaborar um plano para um período de 12 a 24 meses. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Cultura. Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais do programa Idiomas Sem Fronteiras. O prazo termina na próxima segunda-feira, ao meio-dia. O programa Idiomas Sem Fronteiras foi criado para incentivar o aprendizado de línguas nas universidades brasileiras. O coordenador da iniciativa na Universidade de Brasília destaca os benefícios do programa. É um programa que contribui em várias frentes da universidade. Então o carro-chefe é esse, são cursos presenciais após a aplicação do TOEFL. Mas há também um ganho muito grande especificamente para os alunos da licenciatura, porque são esses alunos que trabalham como professores no curso. Então eles têm uma capacitação especial, eles têm um acompanhamento semanal com uma coordenadora pedagógica e eles que ministram as aulas efetivamente. Então, para os alunos também é um ganho muito grande para desenvolvimento profissional. Até agora, quase 715 mil alunos participaram dos cursos online ministrados pelo Idiomas Sem Fronteiras. Foram quase 62 mil aulas presenciais e mais de 293 mil testes de proficiência realizados pelos alunos do curso. O objetivo do Idiomas Sem Fronteiras é ajudar os alunos a conquistarem vagas e intercâmbios com universidades estrangeiras. Dar condições para o aluno avaliar qual é o seu nível de proficiência e qual que ele já está. E a partir daí ele compor com cursos que estejam sendo ofertados na universidade. São cursos voltados para internacionalização. Escrita acadêmica, cultura do país que ele quer visitar, qual é a estrutura de ensino da universidade que ele quer fazer o intercâmbio. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, de mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que tenham realizado o teste de proficiência com resultado já publicado. Mais informações no site do programa. O mais jovem brasileiro a viajar para o espaço já está fazendo treinamentos para a experiência que acontece no ano que vem. E escolas públicas de todo o país podem participar do projeto. Vão ser selecionados experimentos científicos para serem realizados durante a viagem. Pedro, estudante de engenharia elétrica da Universidade de Brasília e bolsista da Agência Espacial Brasileira, se prepara para fazer uma viagem ao espaço. No simulador, que faz parte de um treinamento realizado nos Estados Unidos, Pedro é submetido a diferentes efeitos da gravidade sobre o corpo humano, uma habilidade essencial para esta viagem. Eu sempre quis ir para o espaço, mas essa oportunidade veio e eu quero também aproveitar ela para poder gerar oportunidades para as outras pessoas também, para os estudantes, para os médicos, enfim, da melhor forma que eu puder contribuir para a sociedade brasileira. Pedro foi o vencedor de um concurso mundial de uma empresa holandesa para levar uma pessoa ao espaço. Ele foi o premiado entre quase 130 mil concorrentes. A viagem espacial terá início em Curaçal, no Caribe, e deve ser realizada em 2016. Vai ser algo bastante inovador no mundo inteiro, pegar uma pessoa que não é um piloto de testes, por exemplo, que não tem todas essas horas de voo e capacitar ela para fazer um voo espacial. Isso é um grande chamariz para a medicina espacial também. 3, 2, 1, go! A viagem terá uma hora de duração e no trajeto ele será submetido a um ambiente de baixa gravidade. Para participar do projeto, Pedro recebe apoio da Agência Espacial Brasileira. Escolas de todo o país podem participar do projeto, desta viagem de um brasileiro ao espaço. Vão ser selecionados experimentos científicos, realizados em parceria entre as escolas e universidades. O experimento vencedor será levado por Pedro para a viagem. Um exemplo do que pode ser feito é um dispositivo portátil para monitorar os sinais fisiológicos dele durante o voo espacial. Com os dados todos a gente vai poder comparar os efeitos do ambiente de hipergravidade e microgravidade na resposta do meu corpo. Então, isso vai ajudar, por exemplo, no desenvolvimento dessas viagens suborbitais, em pegar pessoas que não são treinadas para isso, não treinaram para isso a vida inteira, a fazer esse tipo de viagem. A iniciativa é para ajudar a divulgar o trabalho da Agência Espacial Brasileira entre os estudantes. Nós estamos utilizando isso como um símbolo para mostrar para a sociedade brasileira, principalmente para as crianças, que atuar em um programa espacial em qualquer país do mundo e principalmente no Brasil é motivo de glória, é motivo de satisfação e é motivo de... O país agradece, porque o país precisa de um grande contingente de pessoas envolvidas no seu programa espacial brasileiro. Foi declarado estado de calamidade pública no município de Boca do Acre, localizado no estado do Amazonas. A região sofre com inundações. O reconhecimento da situação é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e também para outras ações emergenciais. O Brasil conseguiu imunizar mais de 97,8% do rebanho de bois e búfalos contra a febre afitosa. É o que mostra o balanço da segunda fase da campanha de vacinação, realizada no segundo semestre de 2014. O Mato Grosso, com mais de 28 milhões de cabeças de gado, vacinou 99,61% dos animais. O estado é considerado zona livre de febre afitosa, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. O último caso foi registrado há mais de 19 anos. Os serviços veterinários de cada estado continuam na busca por vacinar 100% dos animais. A erradicação da doença é importante para a manutenção e para a abertura de novos mercados internacionais que impõem barreiras sanitárias. A expectativa é que o Brasil seja responsável por cerca de 45% do mercado mundial de carnes até 2020. Foram canceladas as licenças dos pescadores profissionais que não fizeram a atualização em janeiro deste ano. A relação de quem foi cortado e o motivo do cancelamento será divulgada no site do Ministério da Pesca e Aquicultura e é fixada nas sedes das Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura. Caso o interessado comprove que está impedido de atualizar os dados, o cancelamento poderá ser revogado. Mais informações no site que aparece aí na tela. Amanhã é dia internacional contra a discriminação racial. Ontem, exibimos aqui no NBR Notícias uma reportagem para mostrar que a implantação das cotas sociais e raciais vem garantindo aos estudantes negros mais chances de ingressarem nas universidades. Hoje, a nossa reportagem vai falar sobre o selo Quilombos do Brasil, criado para manter vivas as tradições e para garantir a qualidade de produtos de comunidades quilombolas. Objetos antigos, fotografias, memórias que contam a história dos fundadores da comunidade quilombola mesquita, que fica na cidade ocidental, no estado de Goiás. O quilombo tem suas origens no ciclo do ouro do século XVIII, histórias e tradições que foram passadas de pai para filho. Foi na época da comitiva que veio da escravização atrás do ouro, tirando o ouro, né? Aí que veio o pessoal. Aí teve os escravos, mas os escravos é muito tempo. E era muito escravo. Aí foi nessa época para cá que surgiu o mesquita. Entre as tradições do quilombo mesquita está o doce de marmelo. Cultivada pelos agricultores familiares da região, a fruta tem árvores centenárias no local. O baldo tem 66 anos. Ele faz parte da sexta geração dos quilombolas. Aprendeu a fazer farinha e doce com os pais. Ela já vem de geração, né? Já crescendo fazendo. Dona Santina tem 68 anos e, além da marmelada, faz doces de leite, amendoim, coco e goiabada. Os produtos são vendidos em feiras e mercados. Me ajuda. A minha aposentadoria é pouca e eu faço doce porque ajuda, né? A minha renda. Um dinheirinho a mais. Aqui vivem 785 famílias, descendentes de escravos que chegaram a mais de 300 anos. Hoje a comunidade luta para manter vivas as tradições e ter o reconhecimento dos produtos que geram renda para os moradores. O selo, ele vem justamente nos valorizar as nossas produções, valorizar esse legado que nós nunca tivemos oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho fora. Às vezes é muito dentro, é muito interno. E com o selo vem essa possibilidade de levarmos muito mais adiante. O selo Quilombos do Brasil integra o programa Brasil Quilombola. A ideia é promover o desenvolvimento produtivo e apoiar a autonomia econômica das comunidades de quilombos. A criação do selo é exatamente para somar valor aos produtos das comunidades quilombolas e é uma forma de marcar essa produção no mercado e de estimular a produção das comunidades quilombolas ao mesmo tempo que dá visibilidade para esses grupos. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite, um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON